Vem aí, algo novo na sua tela Tá, é essa a novidade? Um círculo gigante? Mas isso não é um círculo, é um ponto É a mesma coisa, também é redondo Mas o que isso quer dizer? Por que colocaram isso daí no ar? E eu sei lá? Enfim, segue o roteiro Aguarde, nós temos um ponto Tá, não temos mais, porque ele acabou de sumir da tela Agora surgiu um QR Code do nada O que será que deve ter aí? Abre a câmera e escaneia Ou tira um print, sei lá É, mas nós temos um problema Um não, vários Primeiro, não tô com meu celular aqui Segundo, a promo tá acabando e não vai dar tempo de escanear Não falei? Já sumiu E outro problema também Já estourou o tempo dessa promo que a gente nem sabe do que se trata E se a gente for cortar Fiquem de ouro em nossos perfis No Facebook, Twitter e Instagram Arroba NTV Oficial AniTV, é stream na net, é anime na veia E aí, você já bebeu algo hoje? Hidrate-se Com 5 episódios de anime, direto De uma vez só Demais Tá esperando o que? Aproveita esse fim de Vem Pra Ani Gostei AniTV, é stream na net É anime na veia E aí Se inscreva no canal. Fiquem de ouro em nossos perfis. No Facebook, Twitter e Instagram. Arroba NTV Oficial. Cara, se liga nessa bomba. O que que tá acontecendo? Eu sei lá. A Anny vem com tudo. Uh, I won't be waiting for you. I'm getting better. I want it better. Uh, I won't be waiting for you. I'm getting better. I want better than you. I want it better than you. You, 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 you. You, 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 you. Anny TV. É escrina net. É anime na veia. Muito foda, né? Você se preparou? Estudou? Chegou a hora de fazer a prova do Enem. Dia 13 e 20 de novembro. Guarde suas datas. Leve caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto. Pode ser digital também. Confira seu local de provas na página do participante. Chegue com antecedência e boa prova. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Estudou? Estudou? I am watching you 魅力的過ぎたかしら どの姿ごめん遊ばせ あなた今夜眠れない 幸福を修理 ピント外れの青い鳥 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 おやぶー ていへんだー ていへんだー どうしたってんだよミチル 取り乱しやがって おやぶー せんだってしょピーター めんぞく